Ele não quer parar. Para, ele é destemido, ele é destemido, fi. Olha, quem que é bueiro pra esse cara, viado? Não existe ADC brasileiro com mais bolas do que esse rato. É isso. Não existe. Olha lá, olha lá, olha lá, gira. Não sai, o porco não sai. Fica girando, rapaziada. Olha, só pra isso. Olha, sai um girante, fi. Caramba. O monstro, nossa. É o Vuk, é o monstro, fi. É só aqui nessa live.